Música Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 6º Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares É conhecido como pessoa perante a lei Música Olá minha gente querida, mais uma vez com vocês Com a presença do nosso deputado Gerson Berger Do jornalista Pedro do Couto De volta ao programa na semana passada Como nós anunciamos, não foi possível a participação dele Mas ele está aí firme, como ele costuma dizer E hoje é dia de Natal, um dia tão importante Um dia que carrega um simbolismo tão forte O simbolismo da união da família O simbolismo da fraternidade Muita gente ainda está aí meio de ressaca Afinal de contas, ontem foi a noite de Natal E eu espero que a família reunida tenha tido uma noite belíssima De muito amor E daqui a pouquinho nós vamos trazer o Papai Noel Como nós fazemos anualmente Levado às comunidades menos favorecidas Traremos uma entrevista belíssima Com o Rabino Porque o povo judeu também está comemorando Celebrando a festa de Hanukkah Que é também uma festa de tanto simbolismo A festa das luzes E ainda muitas e muitas outras coisas Que eu tenho certeza vocês vão gostar muito Pois é, Pedro e Géssima, nós há pouco ouvíamos aí O artigo 6º da Declaração Universal de Direitos Humanos E a importância da lei perante o indivíduo Ou do indivíduo perante a lei Que na minha avaliação praticamente dá no mesmo E infelizmente as leis não são cumpridas No nosso país e nos outros também E já que estamos falando em lei Vamos lá para o STF O ministro Joaquim Barbosa Concluiu o relatório do Mensalão Um resumo da investigação Sobre o maior escândalo do governo Lula Com 122 páginas O documento foi enviado nesta segunda-feira, dia 19 Ao ministro Ricardo Lewandowski Revisor do caso E que vai elaborar seu próprio relatório e voto A previsão era do que o julgamento dos 38 réus Ocorresse em maio Há, no entanto, Pedro e Gerson Fortes indícios de que o veredito Somente ocorrerá em 2013 Pois o ministro Ricardo Lewandowski Saiu-se com a tese De que o assunto é extremamente complexo E exige mais tempo para análise do processo Enfim, lamentavelmente Se o adiamento vier a ocorrer A impunidade dos réus do Mensalão Estará praticamente assegurada Por duas razões A prescrição das eventuais penas E a hegemonia petista Na composição do STF Já que mais duas vagas serão preenchidas Até o final de 2012 Não é isso, Gerson? É isto mesmo, Tereza O ministro Lewandowski Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo Já informou que só pretende Concluir seu voto No processo de 2013 E ele mesmo já admite Que com o adiamento Poderá haver prescrição De boa parte dos crimes Imputados aos mensalheiros Entre os quais O de formação de quadrilha Que atinge entre outros O ex-chefe da Casa Civil José de Seu Ainda hoje Todo-Poderoso Como dizem Membros que atrás dos bastidores A troca de um ou outro ministro Como você disse Tende a influir decisivamente No mapa dos votos No próximo ano Os ministros César Peluso E Ailes de Brito Terão de se aposentar E os dois fazem parte Do grupo De cinco ministros Apontados Como defensores Da condenação Dos réus Se o ministro Lewandowski Consumar O adiamento Brito e Peluso Não participarão Desse julgamento Darão lugar A substitutos Indicados Pela presidente Dilma Lucef Que Pressionada Pelo PT Procurará Emplacar Ministros Com perfil Mais amigável Como vem fazendo O governo Desde 2006 E sem Brito E Peluso O PT Sem dúvida Terá mais chance De formar Maioria Segura Na corte Incluindo A mais recente Ministra Rosa Maria Weber E poderá impedir A condenação De seus líderes Envolvidos No maior caso De corrupção Da história Do Brasil Final feliz Para o mensalão Isto é Um escândalo É absolutamente Incrível Como você disse Gerson Final feliz Presente de ano novo Para os atores Da corrupção Final infeliz Para a sociedade Brasileira Sobretudo Para o país Porque o escândalo Mensalão Explodiu Em 2005 Em 2007 O ministro Joaquim Barbosa Relator do processo Aceitou a denúncia São se completar Cinco anos E o processo Não caminhou E ainda aparece O ministro Lewandowski Achando que tem que haver Mais um prazo Cinco anos Não é o suficiente E sim seis anos Para que dois ministros Se aposentem Francamente É impressionante A disfarçatez E a farsa Se consumado Esse adiamento Mais uma vez Terá sido Não só o maior escândalo Mas também A maior farsa Da história republicana Do Brasil Muito bem Pedro e Gerson E agora Vamos passar Minha gente Para a festa anual De Papai Noel Que nós Sempre realizamos Eu e o nosso deputado Gerson Berger Nas comunidades Mais pobres Nós fomos A Vila Cruzeiro Como sempre recepcionados Com tanto carinho A alegria Da criançada A emoção Em receber Papai Noel Na chatuba Também Olha E os presentes Cada boneca Que nós entregávamos Cada carrinho Para aquelas crianças Que absolutamente Muitas vezes Não tem em nada A emoção Era imensa Na hora do sorteio Das bicicletas Então Minha gente Era uma alegria Tão grande Que nós todos Chegávamos a chorar O Gerson chorou Por várias vezes E eu também Estivemos na Maré Como não poderia Deixar de ser No Parque Rubem Vaz Numa quadra Muito bonita Que na verdade Nós conseguimos Cobrir E revitalizar Junto ao poder público A chegada De Papai Noel Como emocionava Aquelas crianças Quanta criancinha Chorando com a presença Do Papai Noel Na Vila do João A mesma cena Um recriador maravilhoso Que fez um trabalho Tão bonito Com as crianças Passar energia Para a amiga da comunidade Quem quer ganhar bicicleta aí? Quanta alegria Estar mais uma vez Aqui com vocês Com essas crianças lindas Podermos realizar esta festa Deu com o nosso computador Gerson Becker Que está aqui no carro Acabou de chegar E a gente não está aqui Há tão pouco tempo não São 20 anos Com vocês E a gente quer ficar Mais 50 Olha Estas festas Tenham a certeza Que nos fazem tão bem Nos revitalizam E nos preparam Para enfrentar O dia a dia Que às vezes É tão difícil Não é Gerson? Eu fiquei Tão emocionado Em ver Aquela vibração Das crianças Das famílias Com essas datas Do Papai Noel E vou te contar E vou te contar uma coisa Resolvi Ano que vem Chegar nesses locais Ou em outros locais Mais Vestido de Papai Noel Eu vou ser o Papai Noel Eu quero participar com eles Dessa emoção Que é inesquecível Dessa vibração deles todos Em ver o Papai Noel Abraçar o Papai Noel Receber beijos Dessa criançada E sentir Que eles estão abraçando O Papai Noel Que é a esperança A esperança de todos Muito bem Pedro e Gerson Nós aqui Por diversas vezes Temos chamado a atenção Das autoridades brasileiras Para o perigo Da existência De grupos terroristas No sul do país Porém As nossas autoridades Negam Mesmo aparecendo Provas Desses grupos De orientação Islâmica Que estendem Os seus tentáculos Ao nosso Brasil Já em abril passado A revista Veja Revelava As conexões De cinco grupos Extremistas no país A análise De processos Judiciais E até mesmo De relatórios Do Departamento De Justiça Do Exército E do Congresso Americano Apontam laços Desses extremistas Que vivem Aqui no Brasil Mas mais no sul Olha E um exemplo É uma tal Fundação Holly Land Que significa Terra Santa Em português Que é uma entidade Que durante Treze anos Financiou E aparelhou O Hamas Que desde 2007 Controla a faixa De Gaza Como nós sabemos E que tem como Objetivo declarado Destruir o Estado Israel Essa Holly Land Teve sede Em Dallas No Texas Quando o governo Descobriu Que havia enviado Pelo menos 12 milhões E 400 Mil dólares Ao Hamas E ajudava A recrutar Terroristas Nos Estados Unidos E na América do Sul Foi considerada Uma organização Terrorista Pela ONU Em 2001 E seus diretores Foram condenados Pela Justiça Americana Por 108 crimes Entre eles O financiamento De ações terroristas Lavagem de dinheiro E formação De quadrilha A maior condenação Foi para Shukri Abu Baker Fundador e presidente Da Holly Land E pasmem Ele é brasileiro Foi condenado Lá nos Estados Unidos A 65 anos De prisão Quero ouvir Você Gerson E você Pedro Sobre este assunto Que eu considero Da maior importância E muito grave Tereza A situação É gravíssima A prova De que a Holly Land Pagou viagens De representantes Do Hamas Ao Brasil A fim de arrecadar Fundos O outro fundador Dessa organização Hermes Ayn Esteve no Brasil Em 1993 Para conseguir dinheiro E avaliar Como andam As atividades Da Holly Land Preste atenção O site Wikilinks Tem denunciado Que os Estados Unidos Não tem conseguido Sensibilizar O governo Brasileiro Para prestar Atenção Nas conexões Do terror Estabelecido No país Imaginem vocês O governo Brasileiro Hesita Em criar Uma lei Antiterror Alegando que Poderia Esta lei Atrair Terroristas O que Em raciocínio Inverso Equivale A dizer Que os ladrões Só roubam Porque existem Leis De crimes Contra o patrimônio Absurdo Como diz Rubens Recupero Ex-embaixador Brasileiro Nos Estados Unidos Não se percebe A relevância De uma lei Antiterror Porque até agora Fomos poupados De ataques Eu Acrescentaria Estão Esperando O arrombamento Da porta Para depois Tomarem as providências Lamentável A respeito A essa questão Da conexão Do terror No Brasil Todo mundo Sabe Que o ponto Nevraltico É em Foz do Iguaçu Está aí publicado Na imprensa internacional Portanto Não é só lamentável Mas até mesmo Extremamente preocupante A vacilação E o silêncio Do governo brasileiro Em relação A questão Até um terrorista Apontado Como o autor Do atentado A multa judaica Em Buenos Aires Andou lá Por Foz do Iguaçu E tem mais uma coincidência No de 99 Para o ano 2000 Estourou o escândalo Das contas CC5 Evasão de divisas Do país Onde é que foi? Foz do Iguaçu Portanto É um motivo A mais Para a investigação Série Sobre essa A conexão Porque a corrupção Brasileira Pode estar ligada Também A uma parte Do terror internacional Bom minha gente Mas agora Nós vamos A tão esperada Entrevista Com o Rabino Eliezer Stauber Falando sobre A festa das luzes A festa de Ranucar Bom minha gente Mas hoje O programa É Eu e Você Tem a grata satisfação De ter a participação De ter a participação Do Rabino Eliezer Stauber E como todos nós sabemos O povo judeu Está celebrando A festa de Ranucar A festa das luzes E ninguém melhor Do que o nosso Rabino Para nos informar E dizer O significado De Ranucar Rabino Antes de mais nada Quero agradecer A honra De ser convidado De explicar E falar Sobre a nossa festa De Ranucar Estamos hoje Festejando O quinto dia Dos oito dias Da Ranucar Esta festa É uma das festas Mais antigas Do povo judeu Quase 2.200 anos atrás Quando os gregos Dominaram o mundo Eles queriam Obrigar O povo judeu A largar O judaísmo E entrar Na mitologia Grega O que eles acharam Que estão trazendo Luz Para o mundo inteiro Mas O povo judeu Através Dos sacerdotes Que nós chamamos Eles de macabeus Eles resistiram E começaram A convencer O povo Que nós devemos Seguir a nossa religião E a nossa filosofia E seguir também A nossa Torah Os gregos Não gostaram disso E começaram Uma batalha Física Contra Contra Estes sacerdotes Claro Os soldados Quisem se agregar Como estes sacerdotes Aconteceram Grandes milagres Aqueles sacerdotes Com poucos soldados Conseguiram Vencer a guerra E as batalhas Contra o maior império Da época E quando chegou O dia de 25 Do mês Kislev De acordo Com o calendário Hebraico Não é apenas Que conseguiram Expulsar os gregos Da terra de Israel Conseguiram também Limpar o grande Templo Que está em Jerusalém E decidiram Que tem que começar A fazer O serviço sagrado Lá no templo Um dos serviços Mais importantes Do templo É o ascendimento Da menorá Aquela luminária Dos sete braços Que hoje É considerado O símbolo Do estado De Israel E Temos um problema Nós devemos Construir Uma luminária De ouro puro De onde vamos Ter dinheiro hoje Acabamos a guerra Ninguém tem nada Os sábios Da época Decidiram Vamos fazer Uma luminária De madeira Vamos acender Vamos começar Mas tem problema Tem que achar Também azeite límpido Para poder Acender Esta luminária E aconteceu Um milagre Achamos Uma jara pequena Que dava Na verdade Só para um dia Mas para poder Fazer outro azeite Deveríamos esperar Mais sete dias E aconteceu Um milagre Que aquela jara Cada vez Se enchia novamente E dava Para oito dias Esta é a história Que nós Na verdade Queremos manter E contar Para todo mundo E por isso Acendemos Oito dias De velas Pela milagre E cada vez Aumentamos Na verdade A luz Para mostrar Que a luz Sempre tem que Crescer A luz Que simboliza A sabedoria Sempre tem que ser Aumentada Mas o que Que eu quero Enfatizar Hoje Uma outra lição Nossos comentaristas Fazem uma pergunta Muito inteligente Se nós Conseguimos Na verdade Limpar o templo No dia 25 E não tem luminária Conforme está escrito Na bíblia Na nossa toa Que tem que ser De ouro puro Espera Até que vai ter Dinheiro Vamos construir Vamos fazer bonito Dizeram Nossos sábios Nossos sacerdotes Não Vamos começar Por quê? Porque se você Começa a adiar Sempre tem motivos Para adiar Mais ainda É por isso De dizer Vamos começar Vamos fazer Seja de madeira Mesmo que não tenha óleo Vamos botar agora óleo Depois vamos resolver Esta decisão Era tão sábia Que até Deus Nos ajudou Aconteceu um milagre Que o óleo Dava para oito dias Deus ajuda Uma grande lição Para todos nós Nunca dia Uma coisa Que tem que ser feita Se você Acha que tem que ser feita Uma coisa É séria Honesta Justa Faz hoje E todos aqueles Que vão seguir Este caminho Com certeza Deus ajudará Eles E vão conseguir Fazer Trazer benefícios Para o mundo Para a comunidade E para todo o Brasil E para o mundo inteiro Quero aproveitar Desejar Feliz Hanukkah Para a senhora Para toda a nossa comunidade E para todo o povo De brasileiro Hag Hanukkah Samer Traduzindo Feliz Hanukkah É alegre Para todos nós Pois é Rabino Que beleza E seguindo até o velho Ditado popular Que diz Que não deixe para amanhã Aquilo que podes fazer hoje Mas pelo que eu vi Hanukkah Ela é muito profunda Ela nos traz Inúmeras lições Inclusive a lição Da liberdade Dos nossos macabeus Lutando contra os gregos Poucos vencendo muitos E também mostrar Que jamais Nós podemos abrir mão Dos nossos princípios Da nossa tradição Da nossa religião Da nossa cultura Então Hanukkah Realmente É uma grande lição Inúmeras lições de vida Muito obrigada Rabino Pela participação No nosso programa Espero poder contar Com a sua presença Sempre Com essa sabedoria Que é tão importante E sempre acrescenta Tanto Não somente Ao nosso programa A todos aqueles Que nos assistem E a cidade do Rio de Janeiro Eu que agradeço Muito obrigado Muito sucesso para vocês Muito obrigada Bom minha gente Chegamos ao final Do nosso programa Com muita luz Com a festa de Hanukkah Com as luzes de Natal Se anuncia a entrada Do novo ano A todos vocês Uma boa entrada Do ano de 2012 Com muita saúde Com muita paz Com muito amor No coração Não é isso? E até o próximo domingo Às 12 horas Aqui na CNT Até lá Tchau 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 Tchau